... Vamos ver qual torcida foi escolhida... Não, tá lacrado. Foi escolhida pela comunidade gay, continua lacrado. Pela comunidade gay como o time que eles mais gostam. Nossa, beleza, beleza. Aham, aham, aham. Como você chama? Pink. O Pink é um programa de esportes que te meteu. Ah, Corinthians. Ah, Corinthians. Ah, Corinthians. Ah, Corinthians. Ah, Corinthians. Quem é Corinthians agora e na Panamal? Torço pro Corinthians por causa do Roger. Vou rodar aí na Galicia, ó. Oh, Tampis, eu te amo. Pandora da Fiel. Ah, Pandora da Fiel. Ah, Pandora da Fiel. Ah, Pandora da Fiel. Ah, Pandora da Fiel. Deixa a Fiel saber disso. Ah, 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 ah. Em primeiro lugar, 41%, o Timão. Coríntia. Parabéns, Coríntia. Parabéns, Coríntia. Parabéns, Coríntia. Parabéns, Coríntia. Pega a minha irmã. Pega a minha irmã. Enquanto a minha irmã. 41 a 30. Corinthians